Isso aconteceu aqui no setor Pedro Ludovico, de onde eu falo ao vivo, inclusive estou aqui no oitavo DP. Quem vai conversar com a gente é o delegado Briner Cursino, que já está aqui, responsável por esse caso. Delegado, vamos contar para o pessoal de casa primeiro, como é que funciona essa loja ali? Você estava me dizendo que é uma lan house, frequentada por muitos jovens, adolescentes. Como é que foi o dia desse crime que esse rapaz cometeu? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Silvia, boa tarde a todos. É uma loja de videogame, ela comercializa videogame e promove também campeonatos de jogos de videogame também, lan house. Então ela faz todo esse tipo de comercialização. E nesse dia que esse rapaz entrou ali, tendo em vista que é frequentado por jovens, um local ali extremamente vulnerável à entrada desse homem. Como é que foi esse crime que ele cometeu ali e o que ele chegou a levar? Nesse dia só havia os proprietários na loja, então ele chegou na companhia de um comparsa e outras pessoas também que estavam no veículo automotor. E essas pessoas que inclusive a gente vai identificar e vai conseguir prender em breve. E amarrando as vítimas, ele subtraiu todos os videogames que estavam ali disponíveis. Extremamente violento. Extremamente violento, amarraram as vítimas, colocaram as vítimas em um cubículo lá da loja e subtraindo levaram embora. Mas nós conseguimos recuperar alguns videogames. Esses videogames que foram levados geraram um prejuízo para os donos dessa loja, dessa lan house de aproximadamente quanto? 30 mil reais, segundo as vítimas, 30 mil reais aproximadamente. Agora cada um desses videogames custa ali 2.500, 3 mil reais. É claro que eles acabam vendendo para um valor bem inferior. E foi isso que eles fizeram? Venderam algum desses videogames? Para que eles roubaram isso? Segundo o próprio autor, eles aferiram esse valor. Mais ou menos 1.500 reais por cada videogame. Agora, este homem já tem passagens pela polícia. Qual é a história dele, delegado? O Jeane, que foi preso, a gente até pede para que seja divulgada a imagem dele, porque ele é suspeito de autoria de vários outros roubos. Então, com a divulgação da imagem, outras vítimas que eventualmente o reconheçam, pode comparecer com a delegacia para nos ajudar a desvendar outros crimes. Ele tem passagens por tráfico de drogas, ele tem passagens por roubo, e tem passagens por resistência à polícia também, vários crimes. E o senhor disse que no dia ele não estava sozinho. A polícia já trabalha para identificar quem são essas outras pessoas que estariam com ele. A gente já está na iminência de conseguir a identificação dessas outras comparsas e também solicitar a prisão ao Poder Judiciário. Excelente. Parabéns pelo trabalho, delegado. Muito obrigada pela sua participação. Se vê.